Fala galera, tudo bem com vocês? Que tal a gente trabalhar um pouquinho hoje com o módulo, mas fazendo alguns exercícios? Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a aula. Solta a vinheta! Vamos lá então galera, o seguinte, claro que para que a gente possa resolver exercícios que envolvem módulo, a gente precisa por primeiro assistir as aulas de módulo que estão aqui na nossa playlist, na estrada com os profs, temos aulas de definição, de equação, de inequação, de função, então qualquer dúvida tu volta e assiste uma aula, beleza? Para ser mais específico um pouco, hoje eu vou trabalhar com alguns exercícios de módulo envolvendo a ideia de equação. Vou tentar dar algumas diferenciações, quando que precisa fazer alguma coisa, quando precisa outra, tentar dar uma complicada, uma facilitada, sei lá, vamos tentar trabalhar um pouquinho com algumas situações que envolvem esta equação. Bom, eu já deixei direto a equação montada, claro que se pensado em uma prova de vestibular, ele dificilmente pede as raízes direto, vai pedir assim, me dê a soma das raízes, quais dessas raízes são inteiras, ele vai pedir alguma coisa, ah, eu quero o produto das raízes, para que a gente não precise, por exemplo, para que a gente não possa, na verdade, só pegar o gabarito e substituir, porque qualquer equação, quando ele pede para a gente encontrar as raízes e tem algum gabarito, se eu tiver muita dificuldade no que fazer, eu testo, eu pego aquela raiz que ele forneceu, substituo, ou seja, troco no lugar do X e verifico se a igualdade é válida. Então, para uma prova onde não é uma questão aberta, é uma questão de múltiplo escolha, uma questão do somatório, a pergunta sempre é, ah, soma das raízes vale tanto, o produto das raízes vale tanto, e assim por diante, tá bom? Antes de começar a fazer, vai primeiro tentar fazer, nesse momento eu pausa o vídeo, para quem não pausou, eu fiquei pausado, beleza? E primeiro tenta fazer, mas vamos lá, olha aqui, esse é um caso típico onde a gente tem uma expressão, a gente vai cair numa equação do segundo grau, mas o importante é entender que já que eu tenho um módulo, a gente vai fazer o quê? A gente primeiro faz lá o estudo do sinal dessa estrutura que está no módulo, só da estrutura que está no módulo, beleza? Então, olha o que a gente vai fazer aqui, vai pegar lá o x menos 3 e vamos igualar a 0, uma conta super difícil, né, galera? Nada, e o x fica exatamente igual a 3. O que a gente faz com isso? Para que serve fazer esse estudo do sinal? A gente tem que lembrar que isso aqui trata-se de uma função do primeiro grau, onde o seu gráfico passa a ser uma reta, mais especificamente uma reta crescente. Professor, e por que crescente? Porque o coeficiente angular, o valor que multiplica o x, que no caso não aparece que é 1, ele é um valor positivo. Por que eu falei tudo isso? Porque para estudar o sinal a gente tem que analisar essa estrutura, que no caso é a nossa reta. O ponto que a gente achou que é o x igual a 3, seria o ponto que ela corta o eixo x, e a partir daí eu faço o esboço desta função, que é uma reta crescente cortando o eixo x no ponto 3. A partir daí, o que a gente tem? A gente tem uma parte positiva, que é a direita do 3, e uma parte negativa, que é a esquerda do 3. Para que serve isso? Para a gente entender que essa estrutura aqui, ela vai abrir em duas partes. Eu vou notar isso, a gente tem uma estrutura para quando o nosso x for menor que 3, ou a gente vai ter uma estrutura para quando o nosso x for maior ou igual a 3. A gente sempre inclui o sinal de igual, tá bom? E o que acontece? Quando o x for menor que 3, a gente vai trocar o sinal, porque deriva lá da estrutura negativa. E quando o x for maior ou igual a 3, a gente vai manter o mesmo sinal, tá bom? Então, veja o que vai acontecer aqui. Veja que a estrutura eu mexi, tá bom? Então, ela fica lá, x² menos 5x mais 6. Padrão. Aqui também, x² menos 5x mais 6. Padrão. Isso não mexe, ok? O máximo que a gente vai mexer é no nosso modo. Então, o restante eu vou até trocar de cor aqui. Aqui, ó, igual para quando for menor que 3, está na parte negativa, troca o sinal e fica menos x mais 3. Para quando estiver maior ou igual a 3, vai manter o sinal e fica mais x menos 3, ok? Isso é um detalhe importantíssimo, mas importantíssimo mesmo para a resolução de qualquer estrutura que envolva a moto. Agora, vamos organizar a casa aqui. Na primeira parte, vai ficar x² menos 5x mais 6. Vai jogar para cá agora. Menos x passa mais x, mais 3 passa menos 3, igual a 0. E a gente encontra x² menos 5x mais x, menos 4x. 6 com menos 3 vai gerar aqui mais 3, tudo isto igual a 0. E daí, tu vai resolver a tua equação. Quem quiser fazer por som e produto, faz. Quem quiser fazer por máscara, faça, tá bom? E a resposta vai ficar x' igual a um valor e x'' igual a outro valor. Aqui, o que a gente tem, então? A nossa soma tem que dar 4 e o produto tem que dar 3. Ou seja, para que a soma seja 4 e o produto seja 3, resposta 1 e 3, ok? Agora, vamos para o próximo lá. Então, o próximo vai encontrar a seguinte situação. A gente vai ter aqui, então, organizando a casa, x² menos 5x mais 6, joga para cá, menos x, joga para cá, mais 3 igual a 0. E o que a gente encontra, então? x² menos 5x com 6x, com x quer dizer 6x, 6 mais 3 mais 9 igual a 0. De novo, soma e produto, máscara, como queira fazer. E, nesse caso, o x' vai ser igual ao x'' que vai ser exatamente igual a 3. Pronto, professor, acabou? Na verdade, tomar muito cuidado, porque as respostas que a gente encontrou, aí eu lhe pergunto, são válidas ou não são? Vamos lá. x igual a 1, vale ou não vale? Vale, ó, porque tem que ser menor do que 3. x igual a 3, na verdade, é exatamente o próprio ponto. Eu coloquei aqui x igual a 3, mas se quiser colocar igual, também vale. Aqui eu posso até descartar, porque, olha aqui, ó, tanto vale que aqui a gente provou, ó, x maior ou igual a 3. Então, significa que o nosso x, realmente, ele pode assumir o valor de 3. Ou seja, nosso conjunto solução aqui, tá bom? Nossas raízes distintas são exatamente o número 1 e o número 3. Nós passamos a ter duas raízes distintas para essa estrutura aqui. O que, normalmente, a prova pergunta é isso. A soma das raízes distintas dessa equação passa a ser quanto? Tu consideraria somente 1 e 3 e a soma seria igual a 4, beleza? Vou sair da frente aqui. Quem quiser dar um print na questão, fica à vontade. E a gente vai já para a questão de número 2. Vamos lá? Olha a questão 2 no quadro aqui. Ou ela não vai olhar e vai falar assim, nossa, professor, essa é complicada, porque aparece em dois modos. Daí eu vou te dar uma dica interessante. Aqui, observe o que vai acontecer. Nós temos alguma coisa que está sendo elevada ao quadrado. Então, toda essa estrutura está sendo elevada ao quadrado. O fato de eu colocar modos não vai interferir, porque toda vez que eu levo alguma coisa ao quadrado, ela sempre vai gerar um valor positivo. Então, significa que aqui a gente pode desenvolver direto, sem levar em consideração o módulo. Só não pode esquecer que é um produto notável, né? Então, vai ficar lá, ó, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. O resto eu vou repetir. menos 5, que multiplica modo de x mais 1, mais 4, igual a 0. O máximo que eu posso fazer no momento é juntar este 1 com este 4. E vamos ter o seguinte lá, x quadrado, mais 2x, 1 com 4, 5, então, mais 5, menos 5, que multiplica modo de x mais 1, exatamente igual a 0. Então, a ideia dessa questão é tirar o fato de se assustar. Meu Deus, tem dois modos. Às vezes, acontece muito isso, a prova coloca alguma estrutura em modo que não faria diferença. Esse é um caso que não faz diferença, porque por mais que eu tenha modo, estou elevando ao quadrado. E toda vez que eu elevo ao quadrado, o resultado é sempre positivo. Então, isso já facilita um pouco a nossa vida. O que acontece agora é que a gente tem uma estrutura aqui algébrica no módulo e a gente vai fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Vai fazer um estudo do sinal. Daí, aqui é uma estrutura novamente, do primeiro grau, e por ser do primeiro grau, a gente sabe que é uma reta, e o mesmo caso do exercício anterior, é uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Vamos lá, então. Como é que é o sinal mesmo? Igual a zero. X mais 1, igual a zero. Uma conta super difícil, e o X fica igual a menos 1. Eu falo zoando que a conta é difícil, né, galera? Porque no primeiro grau a gente só isola o X. O que faz mesmo agora? Vai jogar na reta ponto menos 1. Sabemos que o desenho deriva de uma reta crescente, positivo, então, para a direita da raiz, negativo para a esquerda da raiz. O que acontece, então? Parte positiva mantém o sinal, parte negativa troca o sinal. Temos, novamente, duas opções. Quando o X for menor do que menos 1, vamos pensar em um cálculo, ou, então, quando o nosso X for maior ou igual a menos 1, a gente pensa lá em outro cálculo, ok? Só lembrando, igual o exercício anterior, eu falei para vocês que, numa possível prova, o cara vai perguntar a soma das raízes, o produto das raízes, ok? Fique sempre atento quanto a isso. E ele fala, normalmente, em soma das raízes distintas, produto das raízes distintas, porque, como aqui a gente vê, a gente vai cair de novo numa equação de segundo grau, pode dar uma sequência de raízes repetidas, tá bom? Mas vamos lá. Não vem muito ao caso, a gente só está testando, só está treinando aqui o que fazer com a parte de módulo. Então, no primeiro caso, menor que menos 1 é a parte negativa, então, a gente troca o sinal, lembrando apenas da estrutura que está no módulo. Então, aqui, copia. X² mais 2X mais 5 menos 5, que multiplica. Agora, dentro do módulo ali, a gente está pegando a parte negativa, menor que menos 1, parte negativa, troca-se o sinal. Então, menos X menos 1. Essa é a primeira estrutura que a gente vai ter, e tudo isso, a prova pede que seja igual a zero. Para a segunda estrutura, X² mais 2X mais 5 menos 5, que vai multiplicar o quê? Parte positiva, não troca o sinal. Então, mantém X mais 1, e tudo isso, a prova exige que seja igual a zero. Maravilha, galera? Então, perceba que é similar ao exercício anterior que eu fiz com vocês. A diferença é que ele trouxe, inicialmente, dois módulos, que eu só estou te mostrando que o primeiro não precisa ser pensado como módulo, porque a gente eleva ao quadrado. Agora, igual ao primeiro, vai virar uma continha, vamos organizar a casa aqui. Então, temos lá, X² mais 2X mais 5, distributiva, vai ficar lá, então, mais 5X, porque menos com menos dá mais, mais 5 igual a zero. Então, a gente encontra aqui, X², 2X com 5X mais 7X, 5 mais 5, 10, igual a zero. E resolve, Bhaskara, some produto, como queira fazer? Vamos encontrar aqui, então, X' igual a menos 2, X' igual a menos 5. Professor, por que negativo? Qualquer coisa, aplica em Bhaskara, mas lembra que a soma dá esse com o sinal trocado, então, a soma tem que dar menos 7, e o produto menos com menos dá mais, tá bom? Não esqueça que eu já vou verificar se a resposta é válida. Olha o próximo aqui, a gente vai fazer, primeiro distributiva para organizar a casa, X² mais 2X mais 5, distribui aqui, menos 5X menos 5 igual a zero. Só apliquei a distributiva. Vai sobrar o que para a gente? X², 2X com menos 5X, menos 3X, 5 menos 5 zerou, igual a zero. Equação do segundo grau incompleto, quem lembra pode fazer até colocando em evidência o X aqui, tá bom? Como em todos eu estou fazendo direto, aqui também vou colocar direto, sobre produto Bhaskara também resolve, não esqueça disso. X linha igual a 3, X duas linhas igual a zero. Pronto, aí estão os valores de X que a gente descobriu. Só tem que verificar se eles valem. Como assim verificar, professor? Intervalo, esta equação aqui foi montada pensando em valores menores que menos 1. Menos 2 é menor que menos 1, menos 5 é menor que menos 1. Então aqui, zero problemas, pode usar todas. E aqui, X tem que ser maior ou igual a menos 1? 3 é maior que menos 1, zero é maior que menos 1. Pronto, então o nosso conjunto solução com as raízes distintas passa a ser menos 5, menos 2, zero e 3. Professor, precisa colocar na ordem do menor para o maior? Não, é um conjunto que tu monta, coloca da maneira que quiser, beleza? Vou sair da frente. Agora, quem quiser dar um print na questão, que a gente vai para o nosso exercício de número 3, para a gente fechar esta aulinha aí, beleza? Não sai daí. Exercício 3 no quadro, vamos tentar fazer. Na verdade, primeiro tu vai tentar, então dá um pause no vídeo agora, e depois a gente faz junto, beleza? Pausou? Tentou fazer? Tô de olho, hein? Tô de olho. Vamos lá. Olha a diferença essa aqui para os demais. Aparece uma mistura de módulo dentro de módulo, e pode parecer que exercício seja até mais complicado que os outros, mas na verdade eu te digo que não é. Por quê? Porque agora a gente tem uma equação, que eu já estou comparando direto com um valor numérico, eu quero que o módulo de alguma coisa dê 2. Deixa eu fazer um rascunho para vocês aqui e já apago. Imagine o seguinte, modo de x igual a 2. E eu te pergunto, quando que a gente tem modo de alguma coisa igual a 2? Quando essa alguma coisa for 2, porque modo de 2 é 2, ou quando essa alguma coisa for menos 2, porque modo de menos 2 é 2. Qualquer coisa, assista novamente a aula de equações modulares, que tem um exemplo próximo a isso aqui. Mais simples, porque tem um módulo só. Aqui eu coloquei 2. Mas onde que eu quero chegar com este rascunhozinho que eu fiz aqui? Que isto tudo aqui, isto tudo está dentro de um módulo. Isto tudo o quê, professor? Isto aqui. Vamos pegar essa parte que está cá. Essa estrutura toda está dentro de um módulo, e eu igualei o módulo a 2. Quando eu tenho uma estrutura que está dentro do módulo, e eu igualo a 2, significa que essa estrutura pode ser 2 ou menos 2. Ou seja, seguindo o mesmo procedimento, eu poderia falar que toda essa estrutura, módulo de x menos 2, fecha módulo, menos 2, pode ser que isso seja igual a 2. Ou, pode ser que toda a estrutura ali dentro, módulo de x menos 2, fecha módulo, menos 2, possa ser igual a menos 2. Compara a equação que eu passei para vocês de verdade aqui em preto, e a estrutura que eu coloquei de azul, com o meu rascunho de vermelho. É basicamente a mesma coisa. Modo de alguma coisa valendo 2. Então, essa coisa, ora, é 2 ou menos 2. Então, aqui, modo de alguma coisa valendo 2. Então, essa coisa vale 2, ou essa coisa vale menos 2. Então, na prática, fica mais tranquilo, por quê? Porque eu nem preciso me preocupar com o estudo do sinal, porque eu estou comparando direto com um valor numérico, tá bom? Agora, claro, vamos organizar a casa aqui, porque o que aconteceu agora, módulo de x menos 2, vai ser igual, 2 está menos, passa mais, 2 mais 2 dá 4. Aqui do outro lado, módulo de x menos 2, igual, opostos, vai dar zero. Então, a menos passou, mais. Professor, agora o que eu faço? Agora, tu tem duas equações simples novamente. Veja aqui de novo, comparado com um valor numérico. Então, aqui é o mesmo caso, isto tudo que está aqui dentro, ora, tem que ser 4 ou menos 4. Então, aqui vai abrir duas de novo. x menos 2 vai ser igual a 4, ou x menos 2 vai ser igual a menos 4. E aqui, nesse outro lado aqui, nesse outro lado, está igualado a zero. zero não abre mais ou menos, ok? Então, simplesmente, direto, o x menos 2 vai ser igual a zero. Pronto, três equaçãozinhas simples para fazer, e a gente vai achar aí a nossa resposta. 2 está menos, passa mais, soma com o 4x vai ser 6. 2 está menos, passa mais, soma com o menos 4x vai dar menos 2. 2 está menos, passa mais, soma com zero, x vai dar 2. pronto, está aí o nosso conjunto solução, será formado exatamente por esses três valores, e a gente tem lá, então, o menos 2, o 2 e o 6, como raízes distintas para essa nossa equação modular, que envolvia mais de um módulo. Beleza, galera? Agora, não sai daí, porque eu vou lançar para vocês o nosso tradicional desafio. Vamos lá! Está no quadro o nosso desafio, muito parecido com o meu último exemplo. Eu quero lá, tem um módulo grandão, depois dentro do módulo grandão, módulo de x menos 2, fecha módulo menos 7, e tudo isto igual a 6, tá bom? Responde para mim aonde mesmo, lá no meu Instagram, na Estrada com os Profes. Espero vocês, abraço e até a nossa próxima aula!